com a pesquisa Datafolha sobre a disputa na capital paulista. O início dessa disputa do segundo turno em São Paulo mostra o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, candidato à reeleição, com 55% das intenções de votos. Seu rival, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, marca 33% na corrida pelo comando da maior cidade do país. É o que indica o Datafolha, na primeira rodada de levantamentos do Tirateima, da até aqui, campanha mais acirrada da história da redemocratização na capital. Vamos ver os detalhes aqui na tela. Então a gente tem aqui, pesquisa, aqui a gente está na página do agregador de pesquisas do Povo. E essa daqui é a pesquisa Datafolha de hoje, dia 10, mostrando Ricardo Nunes com 55% das intenções de voto e Guilherme Boulos, do PSOL, com 33%. Brancos e nulos, 10%, indecisos, 2%. Essa é a pesquisa, é o cenário dessa pesquisa até aqui. E aí Obrigado. Obrigado.